Olá! Poxa, ente! Estava com saudade dos nossos encontros aqui às 19h, nosso podcast no Telegram. Bem-vindos todos! Super boa noite! É dia 24 de junho de 2021 e hoje nós temos um foco muito importante. Vamos fazer uma prática. E essa prática, Miguel, Arcanjo Miguel chama de o círculo, a lei do círculo. E a gente pesquisando um pouco mais, hoje a gente entende por que a lei do círculo. E fica bem claro para todos nós que nós temos uma aura, e vocês já estiveram ali no curso. E essa aura, ela é de um... ali no curso. E essa aura, ela é de um... ela é um processo de magnetização que vai de acordo com o que nós vamos nos movimentando no mundo. E ela é capaz de magnetizar para nós, por aquelas condições que nós vimos, né? Coisas boas e também não boas. Então, essa nossa energia que anda no nosso campo, ela constrói a vida que está na nossa volta. Então, a gente fica... é a coisa mais fácil de saber se a gente está bem energeticamente. É só olhar para a vida na nossa volta. Aí você diz assim, ah, mas essa não é a casa que eu queria morar. Essa não é... esse não é o guarda-roupa que eu queria ter. Este não é o armário ou a geladeira que eu gostaria de ter. Este não é espelho. Todas essas coisas, elas mostram as desconstruções do nosso campo áurico. Porque é ele que magnetiza, porque nós somos ímãs em movimento. E é ele que magnetiza para nós a construção do que está dentro de nós. Por isso que a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que mudar por dentro em primeiro lugar. Por dentro em primeiro lugar. E muito rapidamente, porque essas energias, elas estão se intensificando de uma forma estonteante. Eu vou dar um exemplo para você. E os anjos e arcanjos nos cuidando ferozmente, ferozmente. Ontem eu estava num cansaço absurdo. Por causa do lançamento, da responsabilidade, do fator emocional, dos compromissos, das plataformas. Eu peguei mercúrio retrógrado. Durante o lançamento eu já sabia, fui prevenida. Fui prevenida. Eu procurei pegar a melhor data dentro de um período de mercúrio retrógrado. Do que aquele que empaca tudo o que é eletrônico. Eu tive alguns momentos que o meu celular nem ligar. Ligou. Eu fiquei muito tensa. E isso foi se acumulando no meu corpo. E aí ontem eu praticamente tentei não trabalhar. Comecei a conversar com amigos, porque eu estava altamente tensa. Com os resultados, com as responsabilidades. E cinco e meia da tarde, eu conversava com a Marcia Ledur. A angelóloga falando a respeito de como tinha sido a live, os produtos. Enfim, a gente compartilha muito conhecimento. Ela é sensacional. E aí eu fiquei sem internet. Mas eu tinha dentro de mim uma não vontade de fazer o programa ontem. Porque eu sentia que eu não digia e que eu gosto sempre de transmitir. Mas eu ia cumprir o meu papel, porque eu sou muito comprometido. Eu cumpro. Então, se eu ia cumprir o meu papel e ele não ia sair bem feito, alguém tirou a internet de mim. Então, a gente é vigiado o tempo todo. O que eu tive que fazer? Depois de espernear, aquela coisa, a minha internet, como é que eu vou ficar sem internet, aquela coisa toda. Meu celular estava sem bateria, porque eu tinha falado um monte com a Marcia. E sabe do que mais? Respira. Aí liguei rapidamente para a Marcia e disse, avisa os meus amigos que não vai dar. E está tudo certo. E eu vou ler um livro. Aí fui jantar e fiz um foguinho na lareira aqui. Fui ler um livro. Li todo o livro. Eu estava recém no início. Aquele que eu coloquei ali para vocês, né? De Jesus. Li todo o livro até mais ou menos meia-noite. Mais ou menos meia-noite. Tem suas vantagens, às vezes, a gente sair da internet. E hoje eu acordei outra pessoa, respirando melhor, encontrei soluções melhores e encontrei os caminhos mais fáceis. Então, às vezes, sair do jogo também é jogar. Deixar que eles resolvam, que eles organizem e relaxar um pouco. É claro que num momento como esse, a gente tem que relaxar com algum controle, porque temos a responsabilidade. É como quando a gente vai para um hospital interno, um pai, uma mãe da gente, enfim, né? A gente... Como que eu posso dizer? A gente não pode querer ficar mais doente do que o doente em preocupação. Porque a gente não ajuda em nada. Temos que entregar, mas com aquele olho clínico sobre a situação. Vendo tudo de cima, analisando o processo, a doença, quem está com a doença, quem está cuidando, como é que a pessoa está sendo cuidada. Mas soltar um pouco, porque senão a gente acumula uma energia muito densa e vai piorar tudo. Vai ser grave. Claro que quando a gente está no meio da fogueira, a gente não pensa muito nisso, né? E eu recebo, às vezes, de vocês esse tipo de colocação. Hoje, nós vamos aqui fazer uma prática e eu vou já pedindo que vocês vão entrando num estado mais tranquilo. Eu acho que talvez alguns de vocês se lembrem, mas lá no programa ao vivo eu disse para vocês começarem a pensar em alguma coisa importante para vocês, uma realização, um sonho, uma conquista, que não precisava ser grande porque nós possamos começar a treinar, a gente recebeu a orientação clara e precisa de praticar materialização de sonhos. É assim que nós, obrigatoriamente, elevamos a nossa frequência, acessamos a quinta dimensão e eles podem nos ajudar. Se nós não praticarmos, não, eles não podem fazer nada por nós. Porque a gente não se movimenta dentro de uma frequência energética que eles conhecem, que eles podem acessar, né? Então, vamos agora dar uma pensadinha aí, pôr a mão no coração. O que é que você vai querer colocar hoje no seu círculo de sonhos, se você não pensou ainda, que seja uma conquista para você, que não seja algo assim quase inatingível, porque a gente às vezes tem aqueles sonhos, né? Tal coisa, meu Deus, às vezes passa uma existência inteira e a gente não consegue tal coisa. Mas coisas que você gostaria, que você acha que é viável, mas que você quer realizar logo, quer fazer essa mudança ou acessar isto meio rapidamente. E a condição número um, que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? É a condição de saber que este seu sonho, assim como o meu, porque eu também vou fazer a prática com vocês, é para o bem maior, tá? Sempre assim. Se não for assim, não adianta colocar nesse círculo. Não adianta. Estamos pensando aí? Que seja feita a vontade de Deus sobre essa questão, vocês têm que ter essa leveza para entregar, e que seja para o bem mais elevado de todos. Principalmente que sirva o seu processo evolutivo, porque você vai ter que caminhar agora em direção a esse sonho. Ele não vai bater a sua porta. Quando você der os passos, quando você der os passos, você vai movimentar a sua luz, e eles vão ver que o sonho está no seu campo, devido a uma frequência alta de amor e de compaixão, que você está colocando ali, para o seu bem e de toda a humanidade. Então, você muda o design do seu projeto, com essa intenção. E aí, essa intenção em movimento, eles enxergam. É isso que é o segredo da lei do círculo. E nós vamos agora fazer a prática e colocar este sonho de cada um de nós dentro do nosso campo, com o compromisso de que seja para o bem mais elevado, e com o compromisso de que nós vamos dar passos em direção a ele. Seja telefonemas, o que for. Que cabe aí dentro procurar uma solução, né? E às vezes a gente também vai ter que fazer a entrega, porque às vezes a gente pensa que a solução para conquistar X é três vezes Y, e às vezes não é. Vamos tirar da nossa mente a crença de que para conquistar o nosso sonho, a gente tem que trabalhar de forma quase escrava. Porque às vezes é uma viradinha de curva de alguma coisa que foi criada no amor e na boa intenção, e deu. É como eu disse uma vez aqui, a gente não sabe como acontece, parece que a gente atravessou um portal. Tem que se lembrar depois de agradecer, gente, porque quando você vai ver, você está no seu sonho. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? É assim, porque o nosso mundo é assim mesmo. Ele é multidimensional. Ele é multidimensional. O seu sonho já existe no campo. Ele já está para se materializar para você. Então, vamos agora fazer essa prática. Vamos respirar. Nós vamos usar a respiração e a certeza no coração de que estamos fazendo um trabalho lindo e somos protegidos. Está certo? Um instantinho só que eu vou pegar aqui. Vamos entrar em conexão com o nosso eu maior. acelerando a informação que vai agora no nosso coração e não na nossa mente. Vamos descansar a mente. Vamos descansar a mente por um instante. Vamos descansar a mente. Em nome do poder, da luz e do amor da presença eu sou e invoco agora a presença do bem amado Arcanjo Miguel e suas legiões de Anjos da Luz Azul e radiai sobre mim e sobre esta casa a vossa luz, perfeição, proteção, força e poder. Manifestai aqui e agora o plano divino. Confiante e protegido no seu manto azul dourado eu agora sinto-me seguro para iniciar esta prática da lei do circo. Sou eternamente grata. Imagine agora ao seu redor uma grande esfera que vai bem além da sua aura um campo onde você possa um campo onde você possa colocar o seu sonho e se tiver mais de um, pode fazê-lo agora. Ele tem que nascer a partir do seu coração e você vai inspirar partículas de luz e respirar o seu sonho em partículas de luz e ele vai se acomodando nessa esfera. Quanto mais você inspira mais luz você recebe e mais luz você emana para toda a sua esfera e a sua esfera vai ficando potencialmente muito iluminada. O seu coração transborda de alegria porque o seu sonho tem como base o amor e dentro do seu coração na chama sagrada reside Deus e ele vibra pela possibilidade de experimentar a expansão da vida e do amor através do seu sonho. Bravo, ele diz. Isso mesmo. É assim que eu gosto. Ilumine todo o seu sonho. Com detalhes, coloque luz em tudo ali. Expanda ele. Expanda muito. Entre para dentro do seu sonho. Se for algo material, você pode tocar. E quando toca, suas mãos se enchem de mais luz. E é uma alegria imensa. Porque tudo brilha. Mentalmente ou até mesmo fisicamente, se puder, levante os seus braços, sinta a alegria desse momento, desse sonho conquistado, espia desse momento, desse sonho conquistado. Expanda a luz, luz, luz. Vibre. Vibre muito. Abrace o seu sonho. Atire-se nele. Comemore. Comemore como uma criança que ganha um presente maravilhoso. Do qual jamais você vai esquecer. E tenha certeza que ele já existe. Porque assim é. Está feito. Está feito. Está feito. Comemore mais. Muito mais. Veja-se sob todos os ângulos, brilhando na luz. Todo o seu corpo, suas células, seu sangue, linfa, os ossos, os dentes, os cabelos, a língua, a boca. Tudo vibra em luz branca, potencialmente, pela luz divina que você acessou quando permitiu que Deus se manifestasse através de você. Em profundo amor e gratidão. Entregue. A Deus a realização do seu sonho. Pense ou diga. Se for para o meu bem e para o bem maior, que assim seja. Eu confio em você, Deus. Eu entrego a você e me comprometo a dar os passos necessários para conquistar o meu sonho. que agora também é o seu. Abrace a luz. Abrace a grandeza desse momento, a força desse... você está na quinta dimensão, você está na quinta dimensão, onde tudo é possível. Você cocria junto com Deus. Por um instante, imagine quais as virtudes que você precisa desenvolver para que esse sonho se torne realidade e se torne realidade muito rapidamente. Quais as fraquezas que você tem que vencer para liberar o seu campo energético e acessar este projeto incrível, divino, que você acabou de criar. Respire. Que essas virtudes que você precisa desenvolver sejam muito claras para você. Convide o seu anjo da guarda para lhe auxiliar nessa tarefa. e o arcanjo a quem você vai dedicar este seu processo evolutivo. Peça ajuda, orientação e iluminação para que seja leve, fácil e rápido porque você merece toda a luz deste mundo. Toda a alegria deste mundo, todas as realizações deste mundo e dos mundos onde Deus te permitir alcançar. respirem. Que alegria. Que alegria. Eu sou gratidão. Eterna gratidão. A mais pura alegria que há. Eu sou uma criança neste momento. Eu estou muito feliz feliz e quero guardar essa felicidade em meu coração e entregá-la aos seres de luz que me acompanham. com a certeza de que o seu campo está totalmente preenchido com o seu sonho. Despeça-se em profundo amor e gratidão. Amados seres de luz invoco agora a vossa luminosa presença para irradiar sobre mim e sobre o meu sonho a sua poderosa luz e proteção. Vos agradeço desde já por todas as bênçãos que tenho recebido na vida. Todas. e pelas que ainda hei de receber agora sobre a vossa proteção. Vejo que a humanidade inteira sinta esse amor e essa alegria e emano para todo o planeta agora as boas energias que consigo sentir e perceber. que eu leve a luz onde quer que eu vá que todos confiem na graça de Deus como eu confio assim é. voltando vamos respirando relaxando procurando registrar esse momento porque vocês vão precisar voltar vão precisar voltar ali eventualmente para colocar mais energia e para tirar inspiração daqueles momentos em que a gente não sabe muito se vai pra cá ou pra lá volte para a sua bolha de luz ou para o seu círculo de luz isso é voltar para dentro de si e reforçar as suas vibrações e agora é só colocar amor porque há um campo magnético no nosso coração muito poderoso que faz com que tudo que esteja à nossa volta se torne um imã e eu desejo a vocês um arraso né que realizem muito rapidamente esses sonhos maravilhosos aí e que possam comemorar e que possam comemorar como eu tenho comemorado tantos aqui a cada dia eu me surpreendo mais com a graça e as possibilidades que estão à nossa disposição a cada dia eu me sinto mais feliz mais honrada e também com a possibilidade de poder expandir essa luz de poder fazer um pouco a vida das pessoas diferentes que vem sendo tirado de nós essa esperança essa construção então quando o mundo diz lá fora para você eu não acredito que você acredita em anjos se você quiser responder diga-lhes eu não acredito que você não acredita em anjos eu acho fantástico é bom demais e assim é para todos nós feito meus amores chegando já ao final deste trabalho a lei do círculo este é o local onde vocês podem colocar todos os seus sonhos grandes ou pequenos projetos que as pessoas coisas que as pessoas trazem ideias né inclusive você pode colocar aprendizados conhecimentos se você quer ter mais conhecimento sobre alguma coisa coloque ali sinta-se conhecendo aquilo que você tanto busca né mas vibre a vibração o coração vibrando não é para ser feito uma vez só de vez em quando lembrou entra ali para dentro expande luz expande luz inspira luz e expira ativa ativa e caminha não tem gente não tem eu quero ver vocês me contando quero agradecer a presença de todos e agradecer todos os que estão no curso já tem muita gente lá a gente vai montar um grupo exclusivo dos alunos do curso na semana que vem quando acabar a promoção de orçamento e a gente vai ter muito muito trabalho aí pela frente tá e quero também dizer que meus amigos que estão aqui que hoje me disseram que não podem adquirir o curso agora que se eu sinto eu entendo perfeitamente perfeitamente e fiquem tranquilos que as oportunidades vão se organizar se isso for importante para vocês se isso for estiver no seu caminho num clique que vai se organizar é só você deixar aí no seu círculo de luz que nossa vai ser muito rápido só você deixar aí no seu círculo de luz que nossa vai ser muito rápido muito rápido mesmo a turma cresceu muito hoje e a gente ainda continua aqui a Bianca e eu organizando questões de plataforma organizando atendimentos para que tudo corra bem então podem contar conosco para qualquer dúvida neste momento qualquer dúvida que vocês tenham para a gente poder resolver isso e amanhã é o último dia da promoção que dá esse desconto de 70 reais amanhã dia 25 a gente encerra a promoção e eu entrego o curso para uma turma grande de afiliados que já está aí caso você não saiba como é que funciona para se afiliar ao curso eu vou gravar um podcast exclusivo para que a gente não misture os assuntos e é uma grande oportunidade financeira para você que está também querendo movimentar mais financeiramente e ter mais recursos aí eu vou gravar esse podcast aqui com vocês tá bom logo em breve talvez amanhã ainda um grande ai tem um aviso importante para fazer aqui amanhã sexta-feira não haverá o nosso podcast das 19 horas não haverá houve várias tentativas de nós marcarmos um compromisso para o sábado mas acabou que a maioria das pessoas não podia ir é um aniversário muito importante e eu sou parte das pessoas que tem que construir o aniversário e ficou para amanhã então amanhã desde metade da tarde já vou estar trabalhando nisso então não vou conseguir ter concentração para a gente fazer amanhã mas no sábado e domingo estarei aí 19 horas tá bom gente me perdoem porque fizemos Deus os abençoe então até sábado grudadinhos aí como nunca fazendo nosso trabalho juntos obrigada obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.